É o número de criações de Deus, mas um de nenhuma forma é limitador, ele é infinito. Este é um conceito muito complexo para vocês compreenderem e muito menos encontrarem sentido nele, de fato, ele é mais um paradoxo enquanto vocês continuam restringidos pelos seus corpos físicos, então nem tentem, é bastante desnecessário. Apenas aceitem que é assim. Entregue-se e saibam que vocês não estão sendo enganados. Vocês entendem e aceitam que o que cada um de vocês pensa, diz ou faz afeta muito além da sua vizinhança imediata, porque sua ciência moderna da física provou isto para a satisfação das inteligências mais brilhantes entre vocês. E, se é assim, como com toda certeza é, então isso leva que todos são um, e esse um é o número de criações de Deus, um abrangendo multidões infinitas se vocês preferirem, mas é um. A criação única, Deus e tudo o que existe, está constantemente compartilhando consigo mesma o amor que é a força de vida, a inteligência, a senciência e a consciência que possibilita a ciência de si e dos outros, e permite e encoraja a interação entusiasmada entre e dentro desse um. O um é o estado de alegria e de felicidade infinita, duradoura e estática, e ele é o seu lar onde o carinho infinito da aceitação divina sempre os envolve. A ilusão é uma distração que precisa ser descartada, dissolvida e isso irá acontecer quando vocês retirarem dela sua atenção coletiva. Ela é um ambiente imaginário em que o medo e a ansiedade são suas companhias constantes. Mesmo se vocês os negam ou enterram abaixo do seu nível de consciência consciente, eles ficam ali se agravando até vocês focarem e liberarem-nos, ou até eles explodirem venenosamente, exigindo sua atenção chocada. Muitos estão passando por esta experiência no presente, pois seus medos irrompem em sua consciência, perturbando sua paz. Reconheçam-nos, observem-nos e liberem-nos. Não há necessidade de se engajarem com eles por tentar descobrir suas raízes, ou tomar medidas que um medo injustificado pode considerar oportunas, apenas deixem ir. Retirar sua atenção coletiva da ilusão fará com que ela desapareça como um antigo véu se deteriorando até virar pó, e ao desaparecer, ela revelará para vocês a maravilha da realidade em que vocês sempre estiveram. Presentemente, isto parece um sonho, uma impressão escassamente percebida de alguma lembrança distante e fraca, tão remota e inatingível que vocês permanecem quase que totalmente inconscientes dela. Entretanto, a ilusão não passa de um véu atrás do qual vocês escolheram se esconder, e porque vocês se esqueceram dessa escolha, ele se tornou incrivelmente real para vocês, assustadoramente real. Sua tarefa, a tarefa da humanidade, é despertar. Para fazer isto, vocês têm de liberar suas preocupações e ansiedades, que não têm fundamento, e abraçar um destemidamente, pois ele já os abraça. O medo é um conceito que nada mais é do que uma parte da ilusão, porque na verdade, na realidade, não existe medo e nada que poderia provocar medo. A ilusão estimula o medo, e a mente racional e egóica procura descobrir o que ela teme, e o estado aparente de separação que a ilusão lhes apresenta proporciona a evidência, os outros que podem atacar vocês. Entretanto, a ilusão faz um ótimo trabalho convencendo-os de que o ataque é real, doloroso, e constantemente os ameaça, e do qual é necessário se defender constante e vigorosamente. E como vocês podem ver, a ilusão é o problema e a solução. O problema, porque os têm convencido de que ela é real, e a solução, porque sua aparente realidade se dissolverá quando vocês retirarem sua atenção dela. Quando vocês leem um romance bem construído, ou assistem a uma boa peça ou filme, vocês prestam atenção, vocês se engajam com ele, vocês se envolvem e são levados para outro reino, o reino que o autor criou. Vocês sentem fortes emoções conforme a história se desenvolve, atraindo-os para se identificar com um dos personagens, o herói ou o vilão, e vocês tentam supor o que acontecerá, o que virá. Vocês ficam alheios ao mundo ao seu redor enquanto se dedicam totalmente à fascinação da história se desenrolando. E aí ela chega à conclusão e lentamente vocês retornam à consciência de suas cercanias, apesar da energia da história permanecer com vocês por um tempo, antes de desaparecer. A ilusão é uma cavalgada interminável de historias coletivas com que todos vocês se engajam, e a escapada, a saída, é retirar sua atenção dela. Às vezes, quando estão lendo ou sonhando acordados, o ruído alto os empurrará de repente, talvez violentamente, para um momento presente, e o reino em que vocês haviam entrado se dissolve instantaneamente. Quando a atenção coletiva da humanidade for retirada do reino em que agora vocês parecem habitar, haverá um despertar repentino e ele será emocionante. Para estimular a chegada deste momento incrível e inevitável, assegurem-se de dispensar tempo diariamente em seu espaço de paz interior, com a intenção de se engajar com o campo de amor divino de Deus, a realidade, que os envolve e protege o tempo todo. Ele sempre está aí, esperando vocês perderem o interesse no agora mais do que previsível e o desgastado fazer acreditar que a ilusão agora se mostrou o ser, e a que vocês se viciaram. Contudo, vocês estão ficando menos dependentes, menos convencidos da validade da ilusão, e vocês têm assistência energética massiva da realidade, daqueles dos reinos espirituais, para ajudá-los a liberar o foco de sua atenção dela. É a sua intenção, sempre foi a sua intenção, de despertar do sonho de separação de seu pai, e ele lhes tenha provisionado com o meio de fazê-lo, seu próprio compartilhamento da chama eterna do amor dele ardendo constantemente dentro de vocês e eternamente conectada e dissoluvelmente a ele. Seu despertar é inevitável, forçoso e divinamente garantido. Vocês apenas têm que permitir que ele aconteça, por aceitar o amor de Deus e liberar tudo que dentro de vocês não está em alinhamento com ele. Seu amoroso irmão, Jesus.